Barbie, cadê você? Eles vão começar as filmagens daqui a pouco. Ok, então a boa notícia é que esses maiores que você escolheu pra gente são lindos. Não são. A gente pode ser só figurante, mas com certeza seremos as figurantes mais bem vestidas dessa maravilhosa cena na praia. Mas qual é a má notícia? A má notícia é que eu ainda tô de babá de cachorro. Oh, ele é tão fofinho. Outro assistente vai tomar conta do mussarela enquanto estamos gravando, mas ele tá atrasado. E eu não posso deixar o mussarela sozinho, não é mesmo? Não, eu não consigo. Eu não te deixaria sozinho, eu prometo. Por isso, eu tô presa aqui. Eu acho que ainda dá tempo. A Jacinda acabou de chegar no set e geralmente ela demora um pouco antes de começar a gravar. Sai, sai daqui! Nossa, essas gaivotas estão mesmo te perseguindo, né? Ah, você nem imagina. Eu fiquei super animada quando me falaram que eu ia trabalhar nesse carrinho de sorvete super fofo. Eu amei. De paixão. Eu também. Até eles me falarem que na verdade era pra eu ficar espantando gaivotas o dia inteiro. Sai! Sai! Ei! Essa é a fabulosa vida de uma figurante. Eu acho melhor eu limpar isso. Ah, o que foi? Mais gaivotas? Não, um monte de pessoas. Chegou aqui no set. Talvez sejam mais figurantes. Eu acho que não. Ei, você não pode entrar no set. O que você tá falando aqui? Deixa eu limpar. Já falei. Jacinda, olha pra cá. Ah, não. São paparazzis. O quê? O que estão fazendo? Estão perguntando pra Jacinda sobre... gatos? Jacinda, querida, você pode explicar o que você tem contra os gatos? O quê? Eu não senti nada disso. De acordo com a revista Fofoca, você odeia gatos. É verdade? Não. E eu vou embora. Ah, não. Ele tá vindo pra cá. Ok, bom. Pelo menos é o meu sabor favorito. Eu te ligo depois pra contar o resto. Mal posso esperar pra saber o resto. Até mais tarde. Oi, amiga. O que aconteceu no set? Barbie, eu nem te conto. Os seguranças expulsaram os paparazzis do set, mas eu acho que a Jacinda ficou meio triste. E quem não ficaria? Tanto drama só porque ela gosta mais de cachorros do que de gatos. Não é? E ela nunca escondeu isso, na verdade. Você me disse que ela odeia gatos. Era? Eu falei? Sim, não lembra? Você tava falando do mussarela. Ai, não. Você não contou pra ninguém. Contou? Eu não. Mas tinha umas pessoas perto de mim naquela hora. Será que alguém escutou a gente falar? E se esse alguém era, sei lá, um colunista de fofoca? Ai, não, 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 não. Será que nós fomos a fonte anônima? Provavelmente. Se essa confusão foi culpa nossa, nós devíamos consertar. Eu concordo. Temos que contar a ela que sem querer espalhamos essa história toda. Eu não tô ansiosa pra ter essa conversa. Quer vir aqui em casa e a gente liga pra ela? Já tô indo. Ai, eu tô no avião depois de um dia exaustivo. Isso é importante? Oi, é, sim, é sim. Então, eu e a Barbie estávamos conversando e... Achamos que somos a fonte anônima da história que você odeia gatos. Quê? Vocês falaram pra imprensa? Não, não, eu tava contando pra Brooklyn sobre o meu dia no set e a conexão não tava boa. Então, eu só ouvi uma parte da história. A parte que você odeia gatos. E achamos que talvez alguém possa ter ouvido. Talvez o colunista de fofoca que publicou a história. Pedimos mil desculpas. Ai, que confusão. Eu agradeço pelas desculpas. Na verdade, eu adoro gatos, mas não posso ficar perto deles porque eu sou super alérgica. O que eu odeio é o fato de não poder ter gatos. E não os gatos. Pedimos mil desculpas. Sabe, esse é o problema das fofocas. Eles nunca publicam a história completa. E agora todos os meus fãs que amam gatos estão com raiva de mim e querem pedir o meu próximo show. E eles estão pedindo pelo cancelamento do show. Isso é horrível. Nós não queríamos que nada de mal acontecesse. Eu queria que as pessoas não tirassem conclusões sem saber de tudo. E sem pensar nos sentimentos da pessoa. Esse é um ótimo conselho. Parar pra pensar em como a pessoa vai se sentir antes de sair repetindo fofocas por aí. Agora você entendeu. Podemos fazer alguma coisa pra ajudar a resolver isso? Eu tenho uma ideia. E se vocês vierem pra minha próxima conferência de imprensa e explicarem o que aconteceu. Com certeza. Só dizer o dia e a hora. Nova York. Amanhã. O carro passa aí em meia hora. Tá bom pra vocês? É claro. Se nossos pais deixarem. Tá bom. Preciso ir. Até mais. Tchau. Tchau. Eu não tô acreditando. Nós vamos pra Nova York.